O que é que é possível dizer depois disto? É possível dizer em primeiro lugar, obrigado José, obrigado Valério, obrigado família. É possível dizer que estou a caminhar para um tempo de lucidez outra. E o tempo de lucidez outra para a qual eu caminho é um tempo mais selvagem, mais de fracasso, menos cibernético, menos mercantil, menos de falso empoderamento. O que é que eu quero dizer com isto? Disse um dia um amigo meu que me perguntou, mas afinal me contas o que é que tu queres rapaz? E eu disse, aprender o silêncio. Esse é o meu grande propósito, é aprender o silêncio. Aprender a melhor escutar, aprender a melhor ler, aprender a melhor refletir. E num tempo em que tudo é mercado, num tempo em que as nossas vidas pertencem por leis da sobrevivência. Nós entregámos o tempo a alguém e para sobrevivermos temos que trabalhar. E ao trabalharmos, ao entregarmos este nosso tempo para viver, começamos a nossa caminhada, o nosso sísimo. Tenho comigo a ideia de que, e lendo, e posso estar errado, e depois podemos interagir. Tenho comigo a ideia de que nós, há uns anos eu achava que nós tínhamos saído da caverna. Nós estávamos a caminhar e tal, e estávamos a querer sentir o fresco da montanha, levar aquela quase, aquele oxigênio puro na cara, pam, aquele estalo. E hoje, desculpem, perdoem, tenho uma posição absolutamente contrária. Nós não saímos da caverna. Não saímos da caverna. E estamos cada vez mais afundados na caverna, até podermos entregar isto às formigas, que nesse dia farão um grande banquete e dirão, ufa, finalmente, sós. Começa a ser cansativo. O encobrecimento colossal, colossal da linguagem. Fazendo uma análise rápida, muito palavrão, se nós escolhêssemos, como fez um francês aos anos atrás, uma pessoa para nos acompanhar durante uma semana, e fôssemos registrando cada palavrinha nova que ela dita no seu discurso, e se fizéssemos como uma criança, e se fizéssemos como um mais idoso, e escolhêssemos um universo, íamos ver que neste momento nós parecemos correr o sério risco de voltar à holofrasia. Como há um, está-se bem, pode-se fazer performance, mas não se pode erguer criação, não se pode erguer pensamento, não se pode formular pensamento, congelando apenas os verbos no presente e no futuro, e no pretérito. E cadê da outra malhada? Cadê dos outros tempos e dos outros modos? Aqueles que nos permitem de forma mais cristalina elevar o discurso, e melhor construir aquilo que nos assiste. Vivemos tempos de mercados, em que tudo é uma indústria, tudo tem um preço, tudo tem um valor, e os genocídios acontecem. Neste livro, há páginas tantas, há um andamento que se chama Livros Nómadas do Sangue. São um conjunto de três andamentos, Tríptico da Crueldade, o Ópio da Tempestade e a Rebelião das Espécies, cujo título devo agradecer ao facto do Cristiano Ronaldo ter sorrido para mim, às quatro da manhã, quando eu vinha do pátio em direção à minha casa e olhei para o vidro, porque deu-me um reflexo da luz e vejo o Ronaldo olhar para mim a rir-se, e eu disse, ah, ok, é a Rebelião das Espécies o próximo andamento. Por isso, um dia, quando estiver com ela, terei que agradecer, mesmo ao Cristiano Ronaldo, ter dado o título a Rebelião das Espécies. E na Rebelião das Espécies fala-se de um comboio. Um comboio que acho que nunca deixou de existir, acho que é um comboio que continua a existir. Quanto mais aprofundo a minha pesquisa, mais sinto que é necessário deixar falar, ou tentar encontrar os registros daqueles que não figuram, daqueles a quem os vencedores calaram, eu acho que é interessante ouvir outra parte, e é nisso que tenho fundadamente dedicado muitos, muitos, estes últimos anos da minha vida, é ir à procura das vozes vencidas ou das vozes desvencidos, especialmente noutros continentes, noutras latitudes, que não forçosamente a Europa. Sim, eu sou um filho da Europa, devo muito à Europa, mas estou cansado desta Europa. Estou cansado desta ativisa, ou estou submissa da Europa. Seria tempo da Europa se tornar de novo mais inquieta, mais incisiva, uma Europa mais rebelde, acima de tudo, mais humana, que caísse mais no domínio do humano. Como vocês sabem, uma parte vocês sabem, eu trabalho com crianças, e as crianças são o grande observatório do mundo. E tenho notado aos anos esta parte, para além desse empobrecimento acelerado, em termos vocabulários, lexicais, tenho também percebido uma coisa através das crianças. Estamos a chegar a uma etapa de um certo impasse. Onde é que está a geração que sabia escutar? Onde é que está a geração que sabia ouvir? Onde é que está a geração que não atropelava a fala do outro, esperava pelo fim da fala, para contrapor ou acrescentar, para neste debate, nesta capacidade, poder se iluminar? Isto parece estar a desistir, parece estar a morrer. Nós não falámos, nós não reprimos, nós não olhámos. Para que vocês tenham uma ideia, eu até tiro o chapéu, para que vocês tenham uma ideia, perguntei, há dias a 20 crianças, diante das quais estava, na ardilosa missão de ensinar ou tentar ensinar, se na sua rua existiam árvores. Foi uma pergunta simples. Na vossa rua existiam árvores? Das 20 crianças, só duas responderam. 18 não tinham opinião. Ou melhor, 18 não sabiam se na sua rua existiam árvores. Só as duas sabiam, mas não sabiam identificar que árvores eram. Mas sabiam, pelo menos, que existiam árvores na sua rua. Quando chegarmos a este cúmulo, alguma coisa está podre, fede, demais, no reino da Dinamarca, meus senhores. Se eu não sou capaz de dizer, eu, o vivente, que na minha rua existem árvores, ou sou um militante da distração, coisa plausível e possível, mais uma vez digo, como é que se pode construir aquilo que nos pode resgatar do peso do mundo. Como é que nós encontramos saída? Como é que nós criámos a incisão? E este livro é isto. Há uma coisa que aqui me marcou profundamente, no texto do Zé. O Zé teve a capacidade de dizer algo que eu sempre pensei. Cada livro que eu escrevo é, no fundo, mais um passo de um livro em contínuo. Não é o poema contínuo deste lá, o tio Herberto. Respeito, respeito. Não me sinto fino, nem para estar, nem legítimo dele. Cada livro é um passo, num longo poema. Se calhar isto é um poema só. Quando se dizem 30 anos de poesia, vocês dizem, ah, este tipo é um mentiroso, o pessoal que o tem aqui, isto só começa em 2002. Não, este é o lado A, o lado escuro. Há o lado B, mais surreal, mais da farina, alegria, que será o próximo andamento disto. Mas eu quis começar por este lado. Porque foi aqui onde, finalmente, eu senti, em 2002, que o João Rios era mesmo o João Rios. Já não era outra coisa. Já podia responder por si próprio. Já tinha vencido as inocências. O que está aqui é o resultado de muito corte. Aqueles que conhecem os livros e os têm, os originais, se quiserem se dar ao passatempo de pegarem no que está aqui e no que está, quando ele saiu, vão-se divertir e vão-me dizer, este gato é maluco, andam para aqui a acordar e a retalhar. Mas os poemas são meus. Os poemas estão sempre em aberto. Mesmo sabendo que nós nunca vamos chegar à perfeição, nem nisso me preocupa. Para mim, os poemas são sempre algo em aberto. Esta volta toda é muito grande. Para dizer o seguinte, eu comecei por dizer, estou a passar a uma outra fase. E outra fase é ser cada vez mais ativo. Ser cada vez mais ativo. Encontro pessoa que quer escrever, mas ser cada vez menos público. Não me interessa. Não me interessa a feira. Não me interessa o espetáculo. Não me interessa o show business. Não me interessa rigorosamente nada disso. Gostaria muito, muito mesmo. E eu vou ser repetitivo, se calhar para alguns. Gostaria mesmo, e espero conseguir, internar-me por aquela Amazônia dentro, para ir falar com quem eu quero conhecer, mas conhecer mesmo profundamente, e assumir a posição do aprendiz. Apetece-me estar mais perto dos vencidos. Apetece-me estar mais perto daqueles que, sendo vencidos, conseguem reexistir. E não precisam de propagandas, nem de empoderamentos, nem de lugares de falas, que é outra coisa também que eu não consigo entender, que é isso do lugar de fala. Portanto, e este livrinho que está aqui, o que é que eu vos posso dizer? É o meu modesto contributo de ser vivente da minha passagem por aqui. É isso que eu quero que entendam. Foi assim, é assim que eu vivo, é assim que eu olho para o mundo. Este livro não é meu. Este livro não é genuinamente meu. Eu sou apenas o corpo que descreve. Este livro é de muitas vozes, de muitas vozes. Este livro é de muitos cemitérios, é de muitos ausentes, é de muito beco dos infelizes, daqueles que, apesar de tudo, tentam reexistir. E reexistir é o ato, para mim, que será mais bonito. E é isso que eu vou buscar. Reexistir, sendo menos público, mas escrevendo mais. Cada vez mais, cada vez mais, pensando cada vez mais. Aprendi uma vez com o Alberto, num escrito do Alberto, não porque ele o tivesse conhecido pessoalmente, adoraria, mas não nos cruzámos. Portanto, não vou estar aqui a atribuir-me galões que não tenho. Quando o Alberto dizia, o facto de eu não publicar não faz de mim menos poeta. eu sou poeta mesmo não publicando. Certo? Pronto. E eu vou à procura da minha reexistência, deste meu ato de reexistir. Espero um dia, sim, estar com os David, com o Panao Astoros desta vida. Estar lá com a minha filha, que também de lá vem. Parte do sangue dela vem de lá. Parte do sangue dela vem do quilombo, vem da favela. vem dessa nação, que ainda não é nação, porque são muitas nações, que ainda não souberam forjar uma só nação, porque ainda estamos no primado da voz do vencedor, e o vencedor não gosta nada de vencidos, e quer descontê-los quase como a horta debaixo do tapete, para que eles, e se possível, fiquem lá muito caladinhos. Este livro é, ao mesmo tempo, se quer, para mim, quase uma operação de... É uma investigação que eu tenho comigo própria. É uma investigação comigo mesmo, e com o mundo. Teria tudo para falhar, teria tudo para cair no lado errado, e, meus amigos, o que eu vos posso dizer, não acredito em valores salvíficos da poesia, mas, pelo menos, acho que é o lugar que é mais condizente com a minha irreverência e com o meu sentido. mesmo muito, muito arreigado, de querer ser livre mesmo perante a maior catástrofe. É preciso encontrar o homem no homem, talvez seja essa grande revolução que está por operar, como dizia o mestre, o Género de Andrade, quem eu comecei, como muitos de nós começámos, tem que cantarmos pelo Género de Andrade, depois dizemos ao Género de Andrade, ficando aí que já não nos serve a causa, para causa nenhuma, mas o Género dizia uma coisa muito engraçada, talvez que a grande revolução ainda estava por acontecer, que era encontrar o homem no homem. Será que o homem quer? E este foi o desafio que eu ergui para mim através da minha poesia, encontrar o homem, encontrar-me. Por isso é que eu digo, escrevo, quando cansa em mim, todas as vozes, as vozes dos homens. depois eu posso procurar dizer-vos concretamente o poema. Eu sou apenas a mão que escreve. Não sei o que mais vos posso dizer. É isto. Tentar fazer um livro de 30 anos, não é? De leituras, de tanques de aldeia, tudo. Aliás, só uma coisa que eu ainda não consegui exparvir um dia a conseguir, e agora é assim, eu noto mais sutilo, é fazer uma leitura de poemas numa festa de divórcio. Porque já disse poemas em todas as circunstâncias que vocês possam imaginar. Até que o raça de um tubo de aquelas coisas de morro que lhe gana. Sabes que aí o problema não está na poesia, o problema não está nas pessoas considerarem nem um divórcio uma festa, que isso ainda tem tempo de caminhar para aí, um pedaço. Não, eu digo uma festa de divórcio porque houve uma altura em que se falava em festas de divórcio ou coisas assim. Não, não, festa é bom, é bem aplicado. Claro, esqueci, uma separação pode ser um tipo de festa, não é? De uma nova reexistência. não é um princípio de reexistência, não tem que ser uma coisa perfeita, quer dizer, dramática, dramática, funesta e, bem, dependendo de quem já está. Cortado um tabuleiro de xadrez, imaginem só a loucura. A questão não estava, é que tu ficas com as pretas, eu fico com as pretas. A questão foi que eles que serraram, e isto foi real, que serraram o tabuleiro onde jogavam xadrez a meio, firmamente, e eu estava a ver que também ia o sarrar o cão. Mas não, o cão foi despachado para um dos lados. É destas coisas e muitas mais que se, que se, que este livro, que este caminho, que este caminho, que este caminho se construiu e que deu nesta coisa isto ar inciso que compartilho com vocês, que me partiu a cabeça. tudo. O chá estava muito esclarecido, mas eu ainda não tinha o tículo. Queria o tículo. E aquilo estava meio para se editar de uma maneira que os que melhor me conhecem imaginam no que é que dá. Até que, de repente, o rio lembra-se da água, a água roubou-me ao estuário e inciso é a palavra de Rivers, de João Rios e foi o estuário inciso. E assim é. Meus estuários, me diriam, para mim, qualquer não, assim é. amém. 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 Vamos lá.